O prefeito Nivaldo de Mello acabou publicando esse decreto hoje, já passa a valer a partir de hoje mesmo. E tem algumas modificações, por exemplo, aquelas atividades não essenciais, elas ficam proibidas no final de semana, né? Como tá acontecendo em outras cidades também aqui do estado. Até, inclusive, hospedagens. Muita gente fica se perguntando se vai dar pra vir no final de semana pra Pirinópolis com o novo decreto. Não, hospedagens também entram nesse decreto, ficam proibidas de receber novos hóspedes no final de semana. O que que acontece? Só quem faz parte daqueles serviços essenciais e precisa vir à cidade, aí sim pode se hospedar no final de semana. Agora, como a medida foi publicada de ontem pra hoje, então se tem alguém que já tava com hospedagem marcada pra esse final de semana, pode até domingo. Se já estava agendado, tudo certo. Inclusive, no final de semana, só os moradores da cidade é que podem entrar aqui, claro, mostrando comprovante de endereço e tudo mais naquelas barreiras da cidade. Durante a semana, o comércio tem alteração de horário. Nove da manhã às quatro da tarde. Bares e restaurantes também sofrem alterações. Tem dois horários, de nove da manhã às três da tarde e depois de quatro da manhã até, perdão, de quatro da tarde até às dez horas da noite. São horários aí que acabam entrando por causa desse novo decreto pra tentar diminuir aí os casos, né, e essa contaminação da Covid-19. Não tem uma data pra terminar, esse decreto já vale a partir de hoje. Claro que a gente vai ficar acompanhando, né? A gente tá aqui em Pirinópolis hoje, a cidade tá bem vazia, claro, é muito cedo ainda, mas o comércio hoje já abre um pouquinho mais tarde. Voltamos ao estúdio. Lorena, traz pra gente a sensação também aí do tempo, Pirinópolis também mais fresquinha do que Goiânia, né? A gente até mostrou no início do jornal umas imagens, assim, dessas ruas de pedra tão gostosas. Comentamos, né, Marcelo, o clima tão gostoso de Pirin, então conta pra gente como tá aí agora. Linda, né, Mariana? A gente chegou aqui bem cedo, inclusive ainda tava escuro, tava aquelas luminárias ali acesas um pouquinho, né? Tava aquele clima gostoso aqui em Pirinópolis, né? A gente vê aí um céu sem nuvens, um sol bonito chegando agora pela manhã. Pirinópolis agora nesse momento, ó, 19 graus, bem fresquinho aqui também. O dia deve ser de sol, máxima aqui 30 graus, não tem previsão de chuva. E no final de semana aqui a temperatura vai ficar em torno dos 29, a máxima mínima 18. Nesse momento, 19 graus aqui em Pirinópolis. Sensação de 18,6, tá bem fresquinha, bem bonita a cidade, mas sem turistas, viu? E vai ser assim por um bom tempo enquanto essa pandemia passar. Tem essas restrições aí na cidade, então a gente tem que cumprir pra ver se a pandemia acaba logo. E a gente pode voltar, aproveitar a cidade como a gente gosta, né?